Música Voltamos para o segundo bloco da Sabatina com José Alexandre Ribeiro, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Lembrando que você acompanha essa Sabatina ao vivo na Difusora. A TV Bentham, Bentham, transmite a Sabatina a partir das 22 horas desta quinta-feira. E o Jornal Comércio da Franca repercute na edição de sexta-feira. Correia Neves Jr. Candidato, recentemente os Estados Unidos liberaram as pesquisas com células-tronco embrionárias para testes com seres humanos. Dias depois, a justiça do próprio país suspendeu temporariamente a decisão. A ciência aposta numa revolução, especialmente na cura de doenças degenerativas a partir dessas pesquisas. A Igreja Católica condena. Qual a posição do senhor a respeito? O senhor eleito deputado federal votaria contra ou a favor da liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias? Júnior, eu vejo esse tema um tema que requer um aprofundamento na área, um estudo mais detalhado. Para você ter uma noção, nós estamos trabalhando uma pesquisa dentro da odontologia com células-tronco maduras, onde existe a possibilidade de estar desenvolvendo talvez a terceira dentição. Isso são pesquisas que estão se fazendo. Foi feita uma parceria com universidades brasileiras, com universidades da Inglaterra. E eu, em relação às células-tronco embrionárias, eu defendo a pesquisa, eu defendo realmente a ciência com um processo de continuidade e de comprovação. Mas eu também quero estar bem atento às comissões de ética para poder estar acompanhando e aprofundando mais esses estudos. Candidato, a Argentina aprovou há algumas semanas uma legislação que autoriza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, seguindo muitos países onde a situação já está regulamentada, como o Canadá, muitas nações europeias, a África do Sul e alguns estados americanos. No Brasil, a questão segue controversa. O senhor defende a regulamentação dos direitos dos homossexuais? Eu acredito que relacionamento é uma coisa muito individual. Nós temos que respeitar. Nós vivemos em um país democrático. E quando se trata de uma regulamentação civil, eu acho que eu tenho toda certeza, isso tem que ser regulamentado. O senhor votaria a favor? Eu votaria a favor. A regulamentação civil dos relacionamentos. E o senhor é contra ou a favor que esses casais tenham o direito de adotar crianças? Isso é um outro trabalho que eu prefiro estar aprofundando melhor, requer um estudo melhor sobre isso, no sentido de que a gente possa estar dando condições dessas crianças serem acolhidas dentro de uma morosidade que lhe proporciona o desenvolvimento. Lógico que todos esses trabalhos requer um aprofundamento e um estudo mais detalhado de cada caso. Isso é um... não podemos padronizar. As leis, elas não podem ser lineares. Não podemos definir as regras para todo mundo. Nós vivemos... Mas as leis são feitas para o sexo comum. As exceções são exceções. Via de regra, o senhor defende a tese de que um casal homossexual possa adotar uma criança? Eu acho que... Ou o senhor pensa que não? Que eles não poderiam? Não. Eu acho que se realmente for algo que venha a trazer amor às crianças, eu acho que isso é viável. Tem que ser aprofundado e estudado cada caso. Candidato, qual a opinião do senhor sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigo físicos em crianças e adolescentes? Eu acredito que essas leis, elas vieram para corrigir abusos. E eu foco de que todo abuso tem que ter algo que venha a ajudar a não violência. Eu quero fazer um trabalho em defesa da não violência. E eu preconizo a não violência na minha vida. Diante disso, eu vejo que os processos corretivos, eles são importantes, desde que não sejam abusivos. E a lei, ela vem para corrigir as questões abusivas. Mas o senhor não acha que as questões abusivas já estão corrigidas no âmbito do ECA e de outras questões óbvias? Quer dizer, não é só um pai e um filho, ninguém pode bater em ninguém a ponto de provocar dor ou sofrimento. Sim, mas dentro da família... O que esse projeto coloca é claramente a proibição total e absoluta de toda e qualquer palmadinha corretiva. O senhor concorda com esse projeto ou o senhor é contrário a ele? Porque ele não trata dos casos de abuso, ele não diz o seguinte, olha, você pode corrigir, mas não pode espancar. Não é isso. Ele bane a palmadinha. Eu acho que talvez isso requer um estudo mais aprofundado, requer uma definição junto com a sociedade, para a gente poder realmente... não tem como eu estar definindo isso se a sociedade está a favor. Eu tenho que estar estudando isso junto com todo mundo. Eu estou definendo leis que não cabem a todos nós. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elisa e Mércia, supostamente mortas por seus namorados, vem a força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor a pena de morte? Fernanda, eu sou a favor da vida. De alguma maneira, eu acho que a pena de morte, ela não resolve a violência, o pior que ela seja. Agora, nós estamos entrando para dentro do Congresso com o objetivo de estar aprofundando essas leis e estar viabilizando o que a sociedade realmente está preparada para poder assumir. O senhor acredita que a pena máxima de 30 anos é suficiente, inclusive para autores de crime hediondo? O senhor, de repente, votaria em favor de penas mais duras? O senhor mudaria algo no Código Penal? Eu vejo o sistema penitenciário no Brasil algo assim totalmente equivocado, infelizmente. Como é que você pode estar colocando alguém 30 anos numa cadeia se você não dá condições dele refletir, reformular, reestruturar a sua vida? Nós temos que reestruturar todo o sistema penitenciário. Não cabe a mim fazer isso, mas cabe a sociedade propor essas mudanças. Estamos trabalhando e defendendo as leis que realmente vêm a favor da não violência, amenizar esse processo de violência e a origem dele. Eu vejo que todo esse processo, ele começa num processo educacional. E cabe o país e os nossos governantes começarem a focar na questão pedagógica e educacional que ajude a desenvolver a cidadania e os valores reais do ser humano. Mas isso é para o futuro. O senhor tem um problema concreto, o senhor vai ser eleito deputado federal, caso consiga, para representar uma população. Como o senhor se posicionaria? O senhor é contra? O senhor acha que 30 anos é suficiente? O senhor acha que mesmo autores de crimes hediondos podem se recuperar? Eu não tenho um estudo aprofundado disso, Júnior. Eu gostaria de estar estudando melhor junto com um grupo de pessoas para mim poder estar tendo uma opinião. Eu não trabalho nesse sentido, mas eu quero aprofundar para mim poder entender melhor como que eu posso estar ajudando essa pessoa que está condenada a 30 anos a reduzir a sua pena. Eu não acredito que 30 anos é uma vida. Eu acho que nós temos que refletir sobre isso. O senhor acha que, em tese, todo ser humano é recuperável? Eu acredito no ser humano. Mesmo um assassino? Mesmo um assassino. Ele é vítima. Eu acredito que, na maioria das vezes, ele é uma vítima do processo. Mesmo o que matou agora a Mércia, quem quer que seja, ou a Elisa, que foi alguém capaz de estrangular uma mulher com seu filho do lado, desossar esse corpo, jogar a carne para um cachorro comer e enterrar os ossos numa parede, o senhor acha que uma pessoa como essa é recuperável? Eu vejo que uma situação, ela é bem drástica, ela é bem de momento, mas se a gente não trabalhar na prevenção desses processos, nós estamos sempre tampando um buraco. Nós temos que estar fazendo algo antes. Isso, hoje, imediatamente, se precisar ficar 30 anos, para poder ter uma corretiva, mas desde que eu dê condições para que, nesses 30 anos, porque hoje, uma cela que cabe 3, tem 300. Como é que nós podemos fazer um processo de correção? Então, nós temos que estar reavaliando esse sistema nosso. Correto. Candidato, o assunto continua ainda no campo de segurança, de crime. O debate sobre o avanço das drogas ilícitas, como maconha, cocaína e, especialmente, o crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como meio de combater e enfraquecer o tráfico. Qual a opinião do senhor sobre o tema? Eu acho que essas questões de droga, por si só, elas já se falam. Nós temos que combater, nós temos que ir de encontro à origem disso, o que faz essas drogas aumentarem. O que faz o senhor realmente, agora, requer um estudo, requer um aprofundamento de leis que realmente consiga coibir, consiga ajudar esse processo de desenvolvimento, onde o ser humano precisa recorrer a uma morte lenta através da droga. O integrante do PV, historicamente, defendiu uma abordagem um pouco mais liberal em relação ao uso e importe de drogas. O partido mudou? Não, o partido, ele continua dentro das suas propostas. Eu vejo que são propostas importantes, são propostas de sustentabilidade, mas não quer dizer que eu tenha que estar apoiando todas as propostas do partido. Eu apoio uma sustentabilidade da vida no planeta e requer estudos aprofundados de cada tema, para que isso não transgrida outras facções, outras propostas de desenvolvimento humano. Candidato, uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas em São Paulo aponta que no Brasil, mais de 5 milhões e 300 mil mulheres já praticaram um aborto, quase sempre em condições precárias em clínicas clandestinas. Na prática, uma em cada 5 mulheres em idade fértil já abortou no Brasil. O senhor é contra ou a favor da legalização do direito ao aborto? Esse é um outro tema, Fernando, bem específico. Eu acho que nós temos que aprofundar melhor sobre isso. Hoje a questão da lei do aborto é uma questão de saúde pública, que requer uma atenção específica e uma orientação melhor sobre como podemos estar ajudando essas questões dentro do Congresso e defendendo as leis. Não podemos alinear e fazer uma lei que possa simplesmente legalizar, mas nós temos que estudar especificamente cada caso. Qual é a posição do senhor em relação à reforma trabalhista que moderniza as relações entre patrões e empregados? Eu vejo que as questões vinculadas à lei trabalhista, essas reformas, elas têm que passar por uma reforma tributária. Caso contrário, nós não conseguimos realmente promover essa integração patrão-empregado. Nós temos que estar viabilizando isso desde que nós conseguimos fazer a reforma tributária também. Obrigado, candidatos. Chegamos ao fim do segundo bloco da Sabatina com José Alexandre Ribeiro, candidato a deputado federal pelo PV. Daqui a pouco, no terceiro bloco, questões específicas para o candidato. Então, saia daí e a gente volta já. Música 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 Música